Bem rapidinho né, já estamos de volta, a gente vai voltar direto para o Tribunal Regional Eleitoral onde a Priscila Gama está lá para trazer as últimas informações para a gente conversando com o cientista político Dr. Carlos Almeida e é ele que vai trazer para a gente as informações para você que tem do outro lado acompanhando A Priscila Gama já está lá preparada para trazer os detalhes para a gente e o que a gente acompanha agora Priscila, conta para a gente o balanço Ah, Priscila, está me ouvindo direitinho aí né Priscila? Estou ouvindo direitinho Márcia Conta para a gente como é que foi aí o fim de semana, você já está com o Dr. Carlos aí que vai trazer a expectativa do segundo turno né Priscila? Exatamente Márcia, agora que são 11 horas e 26 minutinhos na capital amazonense nós passamos o domingo inteiro aqui no Tribunal Regional Eleitoral acompanhando de hora em hora o resultado desse pleito suplementar aqui na capital para governador do estado e nós já estamos aqui de volta nessa segunda-feira em frente ao Tribunal Regional Eleitoral para falar aí o resultado né dessa eleição suplementar, uma eleição atípica e que deu muito o que falar nessa segunda-feira o que chamou bastante atenção Márcia é que o pleito foi decidido já teve um resultado oficial por volta das 10h30 da noite né e o que chamou bastante atenção foi realmente o número de abstenções claro que o Tribunal Regional Eleitoral estimava aí uma média de 35% só em abstenções e os números ficaram realmente 24% e eles dão uma justificativa de que isso pode realmente estar atrelado à instabilidade política e jurídica aqui no estado para falar melhor e com um teor de conteúdo né mais especificamente é o Dr. Carlos Santiago, cientista político é sempre um prazer receber o senhor na comunidade qual que é a avaliação, análise que o senhor faz desse número de abstenções de 24%? Olha, é extremamente preocupante porque além da abstenção de 24% também temos os votos nulos e os votos brancos que somaram no total das eleições 40% isso aí certamente está ligado à decepção política ao momento político que o estado vive e o Brasil também e também é o aspecto das estruturas que foram oferecidas ao eleitor no dia da eleição por exemplo, o transporte coletivo não foi mais, não foi uma gratuidade né, quer dizer, então houve esse problema e quando o transporte começaram a circular na cidade circularam em horários com dificuldade de chegar num tempo, na hora certa e muita gente inclusive deixou de votar por conta disso então são dois fatores, os fatores da estrutura da campanha no dia da eleição que mexe com a mobilidade das pessoas com o transporte coletivo e o outro aspecto é o aspecto relacionado à decepção do eleitor e aí os candidatos terão que ir no segundo turno agora tentar conquistar esses votos que foram nulos, esses votos que foram em branco e esses votos e essas abstenções, tentar trazer essas pessoas para votar eu acho que esse é o grande desafio dos candidatos Eu vou até trocar uma ideia aqui com o senhor, aproveitando a oportunidade Márcio vinha para cá, para o tribunal, com a equipe de técnica, o meu cinegrafista e o taxista da Golfinho, que faz aí o nosso transporte ele comentava, olha Priscila, eu realmente esse domingo eu não tinha opção para votar e realmente eu fui uma das pessoas que se absteve de ir às urnas, eu preferi pagar a multa porque realmente eu não tinha ali um candidato que pudesse me representar e por esse motivo, esse taxista falou que realmente ele não conseguiu não tinha ânimo para sair de casa agora em relação ao transporte público, que dessa vez não teve aí a gratuidade eu só não acredito que isso não deve ser uma justificativa tendo em vista aí a biometria, né? porque quando eles fizeram a biometria, o TRE eles colocaram as sessões eleitorais bem próximas às residências então isso não deve ficar, digamos que em terceiro plano e sim justificar mesmo a estabilidade política no seu ponto de vista? Qual que é a análise? Olha, a legislação é clara o eleitor não pode usar como desculpa o sistema do transporte coletivo para não ir às urnas e essa questão também de você não ir às urnas e votar é prejudicial para a democracia que o número de abstenção é altíssimo e por outro lado, você quando vai justificar você tem que pagar uma multa e essa multa é revertida justamente para os partidos políticos então não adianta nada você se abster de votar você tem que votar e votar de forma bem, 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 bem alegre para, no sentido da esperança para melhorar as vidas das pessoas agora, com relação ao quadro partidário claro que existe uma decepção nacional do eleitor, com relação à classe política mas isso eu acho que nós temos que consertar tudo isso e só se conserta algo na democracia com mais democracia, com mais voto, com mais participação não conheço democracia sendo melhorada com a exclusão das pessoas ou as pessoas deixando de participar ativamente do processo político isso deve refletir agora para o segundo turno? certamente, se os candidatos não produzirem, na verdade, uma mobilização uma relação, buscar o eleitor e colocar por eleitor a importância de se votar e também o Tribunal Regional Eleitoral não dialogar com a Prefeitura de Moral no sentido de restabelecer essa gratuidade no transporte coletivo eu penso que pode ser muito alto tanto a abstenção, como os votos nulos e os votos em branco que pode ultrapassar, inclusive, 40% como foi agora no primeiro turno muito obrigada nós conversamos aí com o senhor Carlos Santiago cientista política agora, Márcia, vamos comentar então aí o resultado, né, desse pleito suplementar 2017 aqui na capital em primeiro lugar tem como colocar aí o Marte, diretor do percentual de votos, né, aqueles que foram considerados válidos eu tenho aqui o Amazonino Mendes do PDT com 577 mil votos e 397, ou seja, dá 38% aí vírgula 77, quase 39% dos votos válidos temos também em segundo lugar aí o candidato Eduardo Braga do PMDB com quase um pouco mais, né, de 25% dos votos válidos em terceiro lugar vem a candidata Rebeca Garcia do PP com 18,6% dos votos válidos em quarto lugar aparece o candidato José Ricardo do PT com 12,17% dos votos válidos e em quinto lugar aparece aí a candidata Liliane Araújo, né que teve todo aquele problema da impugnação da candidatura ela não estava realmente filiada ao partido o PPS, né e aí houve todo aquele problema impugnar o registro da candidatura dela e mesmo assim ela concorreu, né sob júdice aí tentando recorrer ao TSE e ela aparece justamente em quinto lugar com 64.013 votos né, é o que chamou bastante atenção de algumas pessoas realmente muita gente estava confiante em votar nessa candidata mas aí toda essa questão, né, de impugnação de registro de candidatura deve ter contribuído aí pra que esse número não pudesse ser maior agora sim, a gente não vai entrar nesse mérito de comentar aí a quantidade de votos dos candidatos realmente está na mão do povo agora decidir nesse segundo turno se é o candidato Amazonino Mendes do PDT ou o candidato Eduardo Braga que vai aí assumir o estado em 12 meses, né na verdade um pouco mais de um ano um mandato curto, né uma eleição atípica pegou realmente os eleitores de surpresa tem essa questão toda aí da insatisfação política econômica, né jurídica aqui do estado que querendo ou não deixa o eleitor confuso nesse momento mas é importante a gente refletir analisar realmente as propostas e saber em quem a gente vai votar agora nesse segundo turno com a data aí do dia 27 de agosto daqui a pouco então a gente volta a Márcia comentando mais um pouquinho desse pleito suplementar aqui na capital amazonense daqui a pouco não sai daí eu estou te esperando viu Márcia com você aí no estúdio Obrigada Priscila Gama Priscila que eu ia conversar ainda com o doutor Carlos Santiago para perguntar dele o que ele acha como é que vai ficar essas alianças porque agora essa é a pergunta que não quer calar quem vai apoiar quem uma das grandes surpresas desse pleito aí foi o candidato José Ricardo que foi que teve aqui no estado do Amazonas aqui na capital praticamente aí uma expressão uma votação muito expressiva ele que é o homem da Kombi teve uma votação expressiva ficou em segundo lugar aqui na capital e a gente vai esperar para ver como é que vai ficar essas alianças mas uma das dos assuntos aqui que a Priscila Gama conversou com o doutor Carlos Santiago foi com relação às abstenções muita gente deixou de votar aqui na capital e no interior não foi diferente em Parintins o número de abstenções na eleição de ontem foi recorde mais de 31% da população de Parintins não foi às urnas votar e quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Tadeu de Souza que conta para a gente como é que foi o pleito lá na ilha lá em Parintins Tadeu vamos fazer aqui um resumo do que foi o primeiro turno da eleição suplementar aqui em Parintins em Parintins o eleitor só compareceu para votar já por volta das 16 horas logo cedo o movimento era esse resultado a justiça eleitoral contabilizou 31,59% de abstenção um recorde ao contrário dos anos anteriores a eleição não contou com a participação de homens do exército brasileiro apenas a polícia federal e a polícia militar trabalharam na segurança dos eleitores a promotora eleitoral Carolina Monteiro disse que o Ministério Público recebeu muitas denúncias a maioria sem provas recebemos algumas denúncias especialmente problemas no local de votação de pessoas que estariam ou abusando de autoridade ou mesmo utilizando alguma situação que não era permitida pela lei carros com caracterização que não é permitida mas nada que a justiça não conseguisse controlar através do seu poder de polícia do estúdio da TV em Tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa agora Obrigada Tadeu de Souza um dos assuntos que eu ia conversar com a Priscila Gama se eu ainda tivesse tido a oportunidade de conversar com ela com o doutor Carlos Santiago que é o cientista político era justamente sobre esse trabalho que os políticos terão na partida da segunda turma eles vão fazer igual nos Estados Unidos nos Estados Unidos como o voto não é obrigatório os políticos tem que primeiro convencer os eleitores a irem às urnas para depois convencer os eleitores a votarem neles então esse vai ser um trabalho muito massivo um trabalho bem complicado para os eleitores e principalmente para os políticos que vão concorrer no segundo turno 11 horas e 36 minutos lá em Presidente Figueiredo também foi um problema também 30% da população não foi às urnas votar e o Jackson Salvaterra acompanhou o pleito lá na região metropolitana em Presidente Figueiredo e é ele quem traz os detalhes para a gente agora aqui na tela eram 8 horas da manhã quando os portões se abriram poucos eleitores compareceram nas 9 sessões eleitorais da sede de Presidente Figueiredo Leni teve problemas com a biometria na hora de votar eu entreguei meu título e minha habilitação e não houve um reconhecimento da minha biometria depois de 4 tentativas então eu tive que assinar um documento normal e me dirigir à urna depois de eu estar na urna ela me chamou novamente para fazer o reconhecimento da biometria foi quando deu certo durante todo o dia a movimentação foi bastante calma e isso cresceu o número de abstenção nas sessões eleitorais segundo o TRE onde as pessoas menos compareceram foi nas urnas da zona rural na escola municipal Ademilde da Fonseca que fica no quilômetro 165 o local de votação estava totalmente vazio não dá dois minutos está sendo muito rápido segundo o TRE dos 21.462 eleitores aptos a votar apenas 14.890 compareceram nos 12 locais de votação o que equivale a 70% 6.595 pessoas deixaram de votar o que equivale a 30% do eleitorado aqui no município o que chamou a atenção foi o grande número de eleitores que votaram nulos 1.033 pessoas das 98 urnas nenhum apresentou problema e nenhum crime eleitoral foi registrado a segurança do pleito contou com o apoio do exército polícia federal polícia rodoviária federal polícia ex-militar e civil além da guarda municipal um grande muita gente trabalhando principalmente a polícia para poder manter o pleito e manter tudo organizado para que a gente possa votar e exercer o nosso direito de voto que é de cidadania gente é importante lembrar vocês que estão aí do outro lado que votar faz parte da democracia nós vemos aí uma série de ações nos outros países com relação a ditadura e muita gente indo às ruas para poder votar nos seus representantes do poder executivo e eles são impedidos de fazê-lo então a gente precisa primeiro antes de mais nada entender que o Brasil ele tem um passo enorme em direção à democracia quando ele diz que todo mundo pode escolher os seus representantes do legislativo e do judiciário e a gente não pode abrir mão disso independente de que momento o Brasil esteja vivendo a gente tem que manter essa força na hora de votar são 11 horas e 39 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da convidada continua ligado com a gente porque tem dica aqui na tela vem cá comigo vem gente olha só os benefícios do ômega 3 você já conhece agora o que você precisa saber é que nem todos os ômega 3 são iguais esquece isso aqui olha todos os outros pode esquecer eu recomendo pra você o ômega 3 da Divicon Pharma um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade dá uma olhada aí nesse depoimento o médico me indicou o ômega 3 comprei o primeiro que me ofereceram mas não surtiu efeito nenhum então eu vi o ômega 3 da Divicon Pharma pela TV me interessei muito pela qualidade do produto troquei e percebi melhoras na minha saúde ômega 3 da Divicon é melhor mesmo viu aí o ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente e tem mais na compra de um frasco como este aqui você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso o ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem e ao chegar à farmácia não se deixe enganar exija ômega 3 da Divicon Pharma o verdadeiro ômega 3 são 11 horas e 40 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade deixa eu te perguntar uma coisa sabe aquele cheiro de chocolate aquele cheiro de calda de chocolate assim que sobe e fica na casa inteira e dá aquela vontade de comer doce gente olha só o que eu tenho aqui para você que tem do outro lado acompanhando bolo da vovó Tereza hoje o nosso bolo é nega maluca para você que está aí é só para você que é telespectador do programa da Comunidade não é para ninguém não só para você 3307-3950 é o telefone que você vai ligar e quando eu disser alô você não vai dizer alô você vai dizer bolo da vovó Tereza lembrando que tem que vir buscar hoje tem que vir buscar hoje a gente entrega o bolo no mesmo dia porque o Salustiano e a dona Verônica fazem o bolo com o maior carinho com a maior atenção fresquinho para você nada de ficar com o bolo de um dia para o outro não vai comer o bolo hoje leva para casa e põe todo mundo na mesa depois do jantar para poder comer o bolo então fica ligado você que tem do outro lado bolo da vovó Tereza tem no Parque 10 e Parque das Laranjeiras você liga encomenda e vai buscar fecha aqui nesse bolo que a gente vai para o intervalo com essa imagem essa imagem do bolo nega maluca da vovó Tereza fica ligado daqui a pouco a gente está de volta a gente está de volta